Se você quiser me encontrar Na noite mais escura eu estarei na rua Como um rebelde no ar Com minha calça gasta enquanto o sol se afasta Eu sei que assim como eu Você faz do escuro seu lugar seguro Venha como você quiser Seja como é ou tira qualquer I still smell beer and leather Running under your sweater Come on, come on como você é Come on, come on como você é Come on, come on como você é Vai se esconder por aqui E só sair com a lua correndo na rua I've got Last for you Come on, come on como você é 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 Come on, come on, come on, come on, come on Come on, come on Come on, come on Come on